BELUCA FLECHADA Apaixonei Zicapê do Cupido Se apresentando a você Marombeiro Merim Me responde uma coisa Onde está sua namorada? Seu namorado? Num dia tão bonito Como o de hoje Eu, Zicapê do Cupido Estou aqui para te ajudar Hoje é um dia Muito, muito ocupado para mim Você é um bom menino Você é uma boa menina Não merecem sofrer Mas ele, ela Eles sofrem sim De muito bom gosto Porque eles creem que o namorado A namorada Estão morando em algum lugar Do futuro Nossa tarefa Não é Buscar um amor E sim Buscar e encontrar Dentro de nós Todas as barreiras Que eu construí Contra ele Pelo capatá Então Eu vou me deitar e dormir Porque Só uma pessoa Me faz Habitar E dormir em segurança Vamos, Batman Vamos, menina Tchau 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 Tchau